Fala povão! Muito bem, vamos dar continuidade àquela ideia que eu tive em alguns vídeos atrás, né? Só deixa eu checar aqui rapidão se a gravação tá indo bem. Dessa vez eu consegui colocar o Bandic aqui bem mais perto, né? Na minha tela pra poder ver. Vai depender do jogo, né? Tem jogo que eu jogo em fullscreen e esse aqui é o jogo na própria tela do Xplit. Então, eu consigo colocar o Bandic na mesma tela, o que facilita um pouco as coisas pra mim. Muito bem, vamos entrar nas opções, né? É, tá no Expert, tá em português. Deixa eu ver a configuração de batalha. Tudo normal, com exceção do single player que eu deixo um round pra brincar de vez em quando. O modo Flash, beleza. Vamos começar... Bem, era pra começar no Tekken 99, né? Mas lembre-se que eu já zerei com a equipe do Hyo na 99, então... Vamos zerar com eles na 2000. Pra já ficar na ordem correta, né? Vamos lá. Vamos ver, equipe Kyoko Gen. Cara, eu me lembro que dá pra gente pegar os personagens com uma terceira cor, né? Eu acho que era apertando soco forte e chute forte ao mesmo tempo. Eu vou tentar pegar os quatro personagens apertando esses botões. Ah, mudou mesmo. Ah, só que eu não lembro agora se eu escolhesse os personagens com chute, se eles iam ficar com essa cor. Mas ficou legal essa cor aqui. King, King bate muito nesse jogo. Então, Robert... É praticamente o Dan. O Dan foi uma zoeira com o Robert e o Hyo, né? Por parte da Capcom. Esse Anoter Robert aqui é uma zoeira com o Dan agora. Uma resposta da SNK, né? Alguns anos depois. Lembrando que... Essas zoeiras da SNK com a Capcom lá na década de 90, realmente eram só piadas, pessoal. As empresas nunca se odiaram. Lembrando que a SNK, The King of Fighters, foi feita pelos caras que fizeram o primeiro Street Fighter, né? Toda aquela experiência que eles tiveram, eles aplicaram nesse jogo aqui. Cara, a gente não tem nem como discutir a diferença de capricho que tem entre Street Fighter e The King of Fighters, né? Cada movimento, cada ação dos personagens nesse jogo aqui tem muito... Assim, quadros de animação muito mais caprichados, cara. Street Fighter era bem mais simplório mesmo. A quantidade de camadas de textura, assim, de cada personagem, cara. Da roupa, da pele. The King of Fighters é bem mais bonito graficamente. O Street Fighter, ele é meio cartoon, né? Ele é meio mais simplório na animação. O que não é ruim. O meu problema com... O meu problema com Street Fighter... Antigo, é que a máquina não me obedecia direito, cara. Pegou? Ah, não pega. Eu tinha falado no outro vídeo que o especial do Ryô aqui na 2000 era só um poder com os dois socos, né? Um Hadouken com os dois socos. Então... Eu pensei, ah, então deve ser fácil encaixar, mas não encaixa. A não ser que eu tenha feito num tempo muito errado aí. Ah, aquele meu inscrito que me ensinou o combo com a Rinako, eu já pratiquei bastante aquele combo lá, cara. Quando eu for jogar com a equipe das garotas aqui, eu vou colocar a Rinako em primeiro toda hora. Pra tentar fazer o combo com ela. Cara, que combinho complicado. Mas também aquilo ali arranca 90% do HP do inimigo, né, cara. Nossa, a Karakazumi... Nossa, a Karakazumi... Nossa, a Karakazumi... Ela tá igualmente apelona aqui e na 9. Só que aqui ela tem mais golpes, cara. Então você acaba se assustando, velho. Na 9 é um pouquinho mais fácil de enganar ela. Quem rouba nesse jogo aqui é a Whip, né. Já falei que aqui é o ano da Whip, cara. Vamos. Cara, o que a King tá fazendo com a equipe que eu cujo, hein. Beleza, deixa eu ver se o Hobbit atinge. Ah, ele enrola um pouquinho antes de bater. É só fazer esse poder completo desde trás até a frente com a King. E chamar o cara na metade do combo. Que aí você... Você consegue fazer ele emendar o golpe dele e fazer algo depois. Aqui, eu acho que é uma coisa que eu não mostrei no outro vídeo, né. Se você catar o adversário e chamar seu Striker durante a catada, o seu Striker não entra da forma normal. Ele entra por cima... Deixa eu fazer aqui pra vocês. Olha, ele entra por cima e joga o cara de uma maneira que você pode aparar ele. O único problema é que, como isso aí vai fazer o adversário ficar totalmente sem guarda, você também perde uma barra de super. Então, não dá pra você emendar especial. A não ser que você esteja jogando no modo console com barra infinita, né. Você cata, faz o cara voar pra cima... E apara ele com o especial. Mas, nossa senhora, né. Mas quem tá jogando no modo console, ele não tá jogando pra valer, né. Ele tá jogando pela zoeira mesmo. Olha o protagonista do Last Blade aqui, cara. The Last Blade. Kaede. Eu não sei jogar aquele jogo. Se eu soubesse, eu já teria feito um gameplay dele. Eu sou horrível naquele jogo. Nossa senhora. Eu tinha ele no Play 1. Com uma abertura em anime maravilhosa. Um amigo meu é... Obcecado por aquela abertura. Ele nem joga o jogo, mas ele gosta da abertura. Opa. Robert é bem ladrãozinho aqui, cara, nesse jogo. Controlado pela máquina, claro, né. Você jogando com ele, tendo que apertar pra trás, pra frente, pra fazer poder. Pra baixo, pra cima, pra dar o horro dele. É sacanagem, velho. A única mudança de comandos de um personagem que agradou até hoje foram duas. O General na 2001. Todo mundo começou a jogar com o General na 2001. A detrimento de não jogar com ele na 8, né. Porque simplesmente o General era o mesmo personagem com os comandos alterados. Pra ficar como se fosse Hadouken ou a Tektektouge, os comandos dele. O fio dele, ao invés de ser pra baixo e pra cima, era um Shuriwook, cara. Tava muito mais fácil de fazer. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer o combo do Robert aqui, com especial. Eu tô enchendo barra muito rápido aqui, velho. É que eu tô batendo... A máquina tá defendendo demais. Oh! Vamos parar de coçadar alguém? É, mas acabei perdendo duas barras nessa brincadeira. Ai, morri. Adeus, Robert. Vocês têm que entender, o Robert está afetado porque a Yuri não tá no grupo. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer o combo básico do Itakuma. Ai, caramba. Ai, ele vai fazer super, sai fora. Ih, pegou? Não. A Leona atrapalhou, mas... Oh, Kaede. Soltou com muito atraso. Tá, o combo básico dele com poder é... Mãozão, soco forte, soco fraco. E, em vez de você fazer um Hadouken com soco, você faz um Shuriwook com soco. Se você fizer apenas um movimento de poder básico, não sai o poder do Itakuma. Então, você tem que fazer... Aí. Deixa eu ver se a máquina não... Ah, mas o Whippy também é a apelação total, né? Ai, caramba. Ai, caramba. Nossa, para o Whippy. Agora você já tá exagerando a roubadeira aí. Putz, não. Essa aqui eu caí por nubada mesmo. Cara, na 9... Na 9 ela faz alguns ataques de longe, né? Aqui ela parece que só faz o ataque na hora certa, cara. Ih, ela fez o dela. Eu já tava tentando fazer o meu. Não sei se o... Se o Super do Itakuma ia cortar o dela, queimar roupa assim. Porque o dela é do tipo pra absorver o ataque do inimigo, né? Vamos lá, King. Tá com você agora. Poder... Poder... Ai, caramba. Fusto. Ah, vai tomar os dois, né? Pelo menos. Ai, caramba. A Leona me buscou de longe ali. Acho que na 9 a Leona não ia tão longe assim, não. Ô, caramba. A mulher pulando por baixo... Pra cortar o... Cortar o meu... Minha voadeira. Tá. Deixa eu aproveitar aqui. Eu vou ficar protegido por alguns segundos com a eletricidade do Kaeg. Beleza. E fazer um Striker. Nossa, as fotos das 2000 são inquestionáveis, né, cara? Foi o melhor trabalho artístico para os personagens que teve até hoje. Tá. Agora vamos botar o Takuma pra primeiro, King pra segundo. Vamos botar o Hyo pra Striker de novo. Só que dessa vez o Hyo mesmo, e não o Kaeg. A equipe Coreia. Nossa, cara. Essa água meio acinzentada aí deve estar limpinha, né? Pelo menos o local onde vai acontecer o torneio vocês poderiam deixar limpo, né? Já que os personagens caem de costas e não tem dano adicional. Ô, safado. Quando ele faz aquilo ali, você não sabe se ele vai atacar por cima ou por baixo. A máquina não tá aceitando meus combos nem defendidos direito, cara. Ô, caramba. Por que o Takuma tá afastando tanto? Aí, ó. Esse aqui é o combinho básico dele. Se você apertasse pra frente com soco fraco, e ele atingir com tudo, o cara afunda no chão. Aí você faz diagonal pra frente e pra baixo com soco fraco, com chute fraco. Que ele faz esse ataque que eu chamo de X-Tola. X-Tola. Ô, ô, ô. Só que se você mata com esse mesmo soco fraco pra frente, o cara cai lá atrás, velho. E é bom, né, cara? Porque se o cara tiver caído, aquele diagonal com chute fraco ali pega ele e cai ele. Com qualquer golpe. E pega em pé também, como vocês podem ver. Caramba, eu podia ter feito um combo nas costas do Shoya ali, cara. Ô, que lindo! Foi acidental. Vamos quebrar a defesa? Quando o inimigo levanta e vai tomar o poder do Takuma, você faz o diagonal pra trás com chute, que ele vem com aquela corridinha pra catar o cara e dar ajoelhada, ok? E aquilo ali causa um erro no jogo que o inimigo levanta e não consegue defender. Ele vai andar pra trás e tomar o poder. Tem outros jogadores que também causam esse erro, cara. Desde a 98 que começou esse erro de quebrar a defesa. E não é coincidência, né, cara? Foi justamente quando a SNK mudou o motor gráfico dela. Que ela trocou de Max Power pra Gigapower. Aquilo ali não foi uma mudança só no hardware. Eles provavelmente mudaram o motor gráfico do jogo. E esse motor gráfico ficou com o Cielo, eu acho que até a 2001, cara. A 2001 já não dava mais pra fazer isso. Ou eles simplesmente corrigiram a programação, né? Tá, vamos tentar acertar um especial, pelo menos. Eu vou ter que fazer, obviamente, eu vou ter que fazer o especial seco, né? Porque... Eu acho que ela não tem nenhum combo que dá pra acertar o especial. Faz, olha. Isso! Olha os chutinhos dela subindo, ó. Toda de voz, ali. Muito bem. Deixa eu tentar matar o cara com o reverso. Ai, caramba. Caramba, eu não dei esse pulo pra trás, não. Não matou, morre, vai. Vai tomar outro? Nossa, passou por baixo. Depende de como o primeiro acerta, né? Muito bem. Tá indo tudo bem até agora, sem problema. Deixa eu ver o tempo do vídeo. 11 minutos. Se continuar nesse ritmo aqui, a gente zera rapidinho. Deixa eu ver. Vamos com o Robert de novo. O Ryo e o Takuma, que eu não consegui fazer nenhum combo básico com ele. Olha o trocadilho. Se você colocar a King pra Striker, King que é o segundo Striker, o Rei, o King Leon. Você vai jogar com a King ou com o King Leon. Eu me lembro que esse cara era um Striker efetivo. Pros fãs de Pokémon entenderem como ele é bom. É, a culé é ruiva. Apesar de que o cabelo dela tá castanho aí, né? Só que em outros jogos o cabelo dela é ruivo, então... Ou é, como fala... É, castanho alaranjado, né? Vai depender do desenhista que fizer ela. Pra mim é cool ter o cabelo azul claro mesmo, cara. De gelo, sempre. Ela fica 24 horas por dia com o poder desse jeito aí. Deixa eu ver, peraí. Como que eu faço aquele combo básico do Robert? Ele tinha um combinho, cara, que ele sai batendo. Tá, com... Tá, isso aí faz o Shoryoken dele. Eu não tô lembrado qual que é o comando pra ele sair fazendo Shory, Shory, Shory. Isso aqui faz um combo, lembra? Cara, tem que me lembrar que a Kula é subchefe nesse jogo. Ela tá roubando mais do que o normal. Ô, ô. Ô, ô. Vale a pena jogar essa personagem pra cima e aparar ela com o mortal, porque... É meio difícil fazer o mortal seco nela. Opa, eu chamei Strike, caramba. Cadê? É, agora ele entrou e já entrou apanhando. Nossa. Esse é o escudo dela, né? Você solta o poder, ela... Se esse golpezinho dela pegar, ela congela o poder e chuta ele de volta pra você. Dependendo de como pegar, vai muita vida, cara. Eu realmente não entendi até hoje como que esse poder dela funciona, porque às vezes vai quase metade da sua vida, cara. Quando ela devolve o poder pra você. E não tem a ver com o seu poder. Às vezes ela volta um poderzinho normal. Pega. Nossa. Ótimo. Ah, esqueci de deixar a cena rolar. Ô, cara, eu não posso cortar as cutscenes. Muito bem, vamos com o Ryo. Tacuma, King e... E vamos colocar o Robert normal, né? Ele entra e faz um super, né? A única cena que ia aparecer ali seria o pessoal recuperando o sistema do exército de volta lá. E a última imagem que apareceu antes do sistema de câmera ser destruído foi a Kula olhando pra câmera. O cara falou que foi mutilado, né? Eu acho que o sistema deve ter sido congelado, mas como não tem como ir lá ver, o cara só sabe que o sistema de câmeras foi pra vala. Ah, ó. Eu lembro que aqui eu tava sendo bem útil o Robert pra Striker na 99. Quando ele entra e faz aquele super ali, parece que quebra a defesa dos caras. E isso parece ser meio que proposital, né? Porque os especiais deles não tinham defesa no Watch of Fight. Mas aqui tem defesa sim, é que normalmente a máquina... Ela abre a guarda quando você chama Striker, vai entender, né? É um errinho de programação ou proposital, não sei. Lembrando que Tekken of Fighters era da época que os jogos eram bem polidos, né, cara? Ainda assim eu acho que esse aqui é o Tekken of Fighters com os erros mais estranhos, tipo... Não tem aqui só o erro de quebrar a barra. Aqui também tinha o erro de você paralisar o cara e o cara não poder fazer nada. O personagem ficava travado. Tomei tudo. Ah, se eu escapasse era especial na cara dele. Vocês lembram? Só dá pra fazer isso com a Blue Mary, pelo que eu me lembro. Você faz o super da Blue Mary, enquanto ela começa a atravessar o cara, uma hora ela para. Aí o adversário fica parado. Você fica enchendo o barra ali, fazendo os poderzinhos de longe. Junta três barras e faz um combo com um especial no cara travado. É sacanagem, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer um combo básico dele aqui. Pézinho, diagonal... Oh, caramba. Oh, caramba. Isso! Pézinho, xista de miogo. Fala isso para um amigo meu de zoeira, cara, que é um combo meio acidental que eu faço. O combo correto seria você apertar um chute fraco embaixo. Aí você faz um poder com um chute fraco que não tem comando nenhum, não tem? Aí ele vai fazer um soco diagonal. Esse aqui, ó. E esse soco diagonal, na hora que ele fizesse poder com... Se você fizesse poder com o pé e sai esse soco diagonal, você já faz uma diagonal para trás com mão que já saiu mortal por programação mesmo. Cara, a máquina está aceitando o voadeiro e eu estou errando o resto do combo. Aí não dá, né? Oh! Não, agora é uma questão de honra. Eu quero fazer aquele combo nele. Ih! Eu já estava errando de novo. Ai, caramba, não! Puta, ele estava errando de novo. Que isso, velho. Ih, a máquina vai ganhar de mim. Ih, ganhou. O Benimaru me estorvou ali, cara. Não tive culpa. Um dia eu vou ter que terminar com a equipe desse cara, né? Então, não adianta ficar falando mal do personagem porque eu vou ter que jogar com ele depois. Tá. Não consegui fazer o combo do Takuma. Eu vou colocar o Takuma primeiro até acertar aquele combinho besta ali lá. Ô, caramba. Ô, Rob. Entra direito aí. Ah, morreu. Uh, o King parou numa posição ali depois da catada, hein? É, aí quando você encontrar um adversário digno, ele quebra sua cara com um soco, né? Você vai ficar muito feliz. Tá, cortei mais uma cutscene. Ah, costume, cara. De jogar sozinho. Ah, não tem problema, não. É, Takuma, né? Agora é uma questão de honra. Eu quero fazer aquele combinho básico do Takuma. É, o Robert normal é um pouquinho mais seguro do que o Dan. É, quer dizer, o Anotter Robert. Atena sabe esquivar. Vamos tentar fazer o combo básico aqui só para encher barra. Se a máquina deixar, né? Pô, caramba. Tá, esse combinho aqui, mesmo defendido, ele é bom para encher barra. Caramba, mas eu não... Nossa, até quando eu faço seco aqui eu erro o combo. Aí, eu tô errando o combo, caramba. Lá na 8 não tem erro, não, cara. Lá sai para o reflexo. Tá. Ih, cara, a máquina vai me matar antes de acertar o combo. Cara, eu pulei, podia ter acertado a voadeira nela, mas a máquina não deixou sair o combo. Vai, se ela bater, ela toma o supro. Ih, acabou o tempo. Ganhei. Caramba, velho. Drew game. Atena chorando, sacanagem. O Baal, ele fica constrangido com todas as mulheres na 9, né? Aqui na 2000, ele já se acostumou com a presença feminina. Apesar dele estar ali sempre perto da Atena, né? Significa que Atena não é mulher suficiente para deixar o garoto impressionado. Opa, achei que podia parar ele, mas acho que não dá, não. Ih, era especial, cara. Ô, máquina. Obedece os comandos direito aí. Ah, que vergonha. E eu, hein? Muito humilde da parte da King, né? Depois vai ter que me dar um refrigerante grátis lá no seu bar. Na Coffee 13, quando a Kula encontra a King, a Kula pede para ela dar um gelado para ela. Gelado? É, eu quero um gelado. Eu que eu joguei em espanhol, né? Ela vem. Ah, você está falando de um sorvete? Esse tipo de coisa não se serve no meu bar, mas eu posso te arrumar alguma coisa aí para... Aí a Kula começa a encher o saco lá. Ela, por favor, alguém dá logo o que essa menina está pedindo. A Kula começa assim com... Cara, o legal do Coffee 13 é que todo mundo conversa com todo mundo, né, cara? Então você demora um tempão para ver todas as ceninhas de diálogo. Ah, achei que ia morrer no poder. Morre com o soquinho, vai. Ainda conseguiu brecar o soquinho. Ah, Kinsu. É, infelizmente aqui as falas são sempre iguais, né? Isso não seria uma coisa muito trabalhosa, não, cara. Eu só teria que ter cuidado para nenhum personagem falar bobagem para o outro. Soltar um palavrão, alguma coisa do tipo, mas é massa. Quando você percebe que o personagem tem uma fala para cada um dos adversários do jogo, cara. Ainda mais num jogo com tanto personagem, né? Mas vamos colocar aqui para o último e o Anotter Robert aqui, só de zoeira. Deixa eu ver o tempo. 20 minutos? Ué, um tempinho padrão. Paguei só 25 centavos para jogar aqui. Opa. Tem que tomar cuidado aqui que eu não estou com crédito infinito, não. Vamos tentar quebrar... Oh, eu ia soltar o poder para quebrar a defesa dele? Caramba. Tá, eu tentei fazer o... Eu tentei fazer o combo com... Com o mão normal, né? Ah, agora que eu acerto o combo... O cara defende. Tá, fiz o combo completamente diferente, mas... Tudo dentro dos comandos do... Daqueles comandos básicos lá que eu falei. E não estou conseguindo acertar o combo, é só mais uma chance que eu vou ter. Isso! Aê! Pézinho, mãozinha... Pézinho diagonal e... Que ele faz um soco, apesar de ser o botão de chute. E o super. Muito bem, agora é só curtir o zeramento aí. Cara, cadê o mouse aqui? Pera aí. Eu estava deixando... O mouse um pouco fora da... E o meu mouse está desaparecendo da tela aqui, cara. Que esquisito. É porque eu estou... Ah, é verdade, que eu estou com uma nova versão do Bandkin, né? Até o computador se adaptar totalmente. Tá, ele ia soltar um... Ih, o botão do canhão dele falhou? Nossa, cara. Alguma coisa atrás do cara explodiu. Ah, foi sabotado pela... Aquelas mulheres que aparecem com a Kula lá. Cara, pela cara dele eu acho que tomou uma dedada, hein? Ih, o canhão... Cara, a King vai ser atingida. Ah, não, velho. Que isso? Takuma? Nossazinha. Ô, vai mexer com o velho, mexe. Esse aí é um sogro de respeito, hein? Yuri, Yuri. Olha o Yuri do lado da imagem, hein? Cara, nem o dragão. Até o dragão ficou... O quê? Quando ele chamou a King de... A mãe dos Kyokugei. Então é isso aí, povão. Primeiro... A primeira sequência de zeramento está completa, né? 99 e 2000. Agora, no próximo vídeo, vai ter que ser 99 de novo. Então já deixa eu colocar as propagandinhas aqui no final do vídeo. Tá demorando um pouquinho pro X-Split trocar aqui, ó. Porque eu não fiz nenhum ensaio antes. E tá sem uma imagem lateral. Mas de qualquer forma, valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage. O link tá aí na descrição. Valeu, povão. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena State Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri